E na Semana do Consumidor, o programa de rádio A Voz do Brasil recebeu o secretário nacional do consumidor, que confirmou que o governo vai estudar os preços dos combustíveis. Sempre há reclamações acerca de preço e a qualidade do combustível. Então é muito importante que os consumidores, e isso os consumidores já fazem, aquele que vai abastecer seu carro lá no posto de gasolina, quando ele percebe, ele sente que aquele aumento ali é indevido, é abusivo, é ilícito. Porque ele passou por um posto, o preço está X, passa por outro posto, o preço está duas vezes mais, uma vez e meia mais alto. E isso é muito comum aqui no Brasil, porque é um setor carterizado. Então a primeira atitude é pegar a nota fiscal, pedir a nota fiscal, comunicar ao PROCON. Ao PROCON da sua cidade, ao PROCON do seu estado. E da nossa parte, nós vamos começar a efetivamente estudar esses preços. Dizer, porque às vezes há aumentos que são justificáveis.